Quando nós invocamos o nome dEle, quando nós cremos que Ele está conosco e tomamos posse da presença dEle, Ele tem poder de manifestar a presença dEle na nossa vida. Recebe em nome de Jesus. Com profundas riquezas, eu saber e o conhecer de Deus. Com insondáveis, com insondáveis, meus juízos e seus caminhos, sejam todos bem-vindos a Ele. Glória a Deus. 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 Deus abençoe a vida de vocês nesta tarde. Em nome de Jesus. Deus, estamos aqui neste momento. Te adorando na beleza da Tua santidade, declarando que só o Senhor é Deus. Deus abençoe a Deus. Porque todas as coisas foram criadas por Tua causa para Ti. Nós estamos aqui, Senhor. Somos feitura das Tuas mãos. Deus abençoe a Deus. Deus abençoe a Deus. Deus abençoe a cada pessoa que está entrando nesta live comigo. Alguns que entraram e já saíram. Não importa, Pai. Eu quero ministrar a bênção do Senhor sobre ela. Sobre cada família representada. Amém. Amém. Amém.